E olha, a gente começa o programa falando hoje sobre o direito de pessoas com transtorno do espectro autista. Muita gente não sabe, mas há o benefício da tarifa social de energia elétrica que garante descontos de até 65% na conta de luz para as pessoas com autismo. Vamos ver? O João é autista de nível 2 e adora um karaokê. É assim que ele passa a maior parte do dia. O mais curioso é que ele só canta e interpreta músicas de quando nem era nascido. O maior ídolo, Roberto Carlos. Quando não está no karaokê, Davi utiliza o celular para aprender novas canções. Em outros momentos, prefere estar assistindo TV. E com o calorão de Teresina, claro que é imprescindível o uso do ventilador e ar-condicionado. Mas somando tudo isso, como é que fica a conta de energia? Há alguns anos, a Marta, mãe do João, descobriu que a tarifa social de energia elétrica também inclui pessoas com transtorno do espectro autista. O desconto de 65% na conta de energia já alivia na economia da família. A gente que é mãe atípica, que é dar o do bom e do melhor para o nosso filho, né? E tudo mais conforto, porque ultimamente a conta de energia subiu, né? E então, com essa tarifa, melhorou bastante. Vem um desconto bom, são 65% de desconto. E deu uma amenizada na conta. Como ele canta, ele gosta muito de ouvir as músicas dele, né? Aí tem um som, aí também tem um ventilador, que esse período também ainda não chegou ao BR-Obró, mas está muito quente, está muito abafado. E tudo isso a gente precisa. Energia. E tem a maioria deles também, dos autistas, que não dormem com luz apagada. Aí sempre tem que manter a luz acesa, né? E isso melhora muito com essa tarifa. Atualmente, mais de 580 mil famílias estão cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica no Piauí. Outras 245 mil famílias têm perfil, mas não estão cadastradas como cliente baixa renda na distribuidora de energia. No ano passado, muitos deixaram de receber o benefício por falta de atualização do NIS, que precisa ser renovado a cada dois anos no CRAS. Elas precisam ter o seu cadastro do NIS ativo, então buscar o cadastro do NIS junto ao CRAS. Quem já possui, é importante sempre atualizar a cada dois anos, porque isso é visto periodicamente. Então, o próprio governo faz essa atualização a cada dois anos, é importante estar atento a isso. E, além disso, existe também a importância da renda familiar. Para quem tem pessoas com autismo para se encaixar nesse critério, eles precisam ter uma renda familiar de até três salários por família. Quando a gente fala de baixa renda, é meio salário por pessoa. Já para pessoas com autismo, são três salários mínimos por família. E, além disso, os pacientes, as pessoas atendidas com autismo, elas precisam ter um laudo médico atestando que a pessoa atendida, ela existe uma dependência de algum tipo de equipamento elétrico. E, muitas vezes, ela pode se confundir e associar apenas a equipamentos de saúde, inalador. E não. Se o médico laudar, por exemplo, que precisa de uma luz azul, um equipamento que ajude no tratamento do autismo, ele precisa deixar isso laudado. Apresenta aqui junto à concessionária e a gente faz, sim, a atualização para o cadastro, que concede até 65% de desconto na sua tarifa de energia. Com o benefício garantido, o João pode continuar se descobrindo e se reinventando através da música.